Música Se comes com a Fundação Marren, se for formação da jornalista e a área de segurança. Diretor Executivo da Fundação Marren, o objetivo do encontro é criar um parceiro entre a Fundação Marren e a área de segurança. Diretor Executivo da Fundação Marren, o objetivo do encontro de segurança e a área de segurança. Mas, o objetivo do encontro é que o jornalista se for formação da área de segurança e a área de segurança e a área de segurança. O objetivo do encontro é que a Fundação Marren, se for formação da área de segurança e a área de segurança, o objetivo do encontro é que o jornalista se for formação da área de segurança. O secretário do Estado de Comunicação Social até tem o princípio geral do jornalismo uniano. Cada jornalista tem que ir a dex, onde bem ele domina o assunto na becobertura, mas bem que ele tem a observação e a mídia balão, ele aplica ainda. Ante o princípio geral do jornalismo uniano. E aí Eu não sei se que o jornalista tem que fazer uma cobertura geral. Eu não sei se que o jornalista tem que fazer uma cobertura política, mas não tem que fazer uma coisa que não tem que fazer uma entrevista. O jornalista tem que fazer uma coisa que não tem que fazer uma coisa que não tem que fazer uma coisa que não tem que fazer uma cobertura. Até agora, o jornalista tem que fazer uma cobertura geral. Então, eu não sei se que o jornalista tem que fazer uma economia. Depois, eu não sei se que a cobertura tem que fazer uma defesa da segurança. Então, eu não tenho a política ou a matéria que não tem a cobertura. Então, eu não tenho a foco. Além de não ter política, não no governo, não é? Se como se for a formação do jornalista, se irá ao caráter investigativo. Equipe Cobertura, GMN.